O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos depositar na conta do julho aqui. Eu sorteio difícil. Vamos lá, guys. Hoje eu quero fazer loucura. Sendo assim, Julião, você ganhou um prêmio maior do que o normal, Julião. Eu vou meter 300 dólares na sua conta, my friend. Cupom PROFIT 300 vai virar 390. Porque hoje eu estou para loucura. Vamos lá, Julião. Mano, eu queria mesmo abrir a nova caixa secreta, que é a caixa Error. Semelhante com a caixa Invisible, não acha ela no site, tem que entrar pelo URL também. Porém, ela fica disponível só durante algum tempo, durante o dia. Então você tem que estar no site na hora certa, no momento certo para conseguir abrir ela. Ela custa 5 dólares, mais ou menos. E parece que tem entre 2,5% e 3% de chance de dar bom. Mesma pegada da Invisible mesmo. Pode dar merda pra caralho, mas tipo, tem prêmios insanos aí naquele jeitão. Paulo, talvez tenha algum bônus do evento aí para resgatar, deixa eu ver. Tem uma caixa poderosa e essa caixa aqui também, ó. 22 dólares. Caralho, você está upadão no passe. Vamos abrir essa caixa na faixa. Aí. Ah, uma caixa de graça e uma AK de 5 dólares. Ainda tem uma caixa de 22 dólares, que dá pra abrir também na faixa. Tem essa daqui, 21 e 44. Fé. Meu Deus. Tá ótimo. De graça. Toma um agente aí. Agente não tem? Não tem pro trânsito. Toma um M.I.4. Porra! Tá de sacanagem? Pega uma USP. Guys, é agora. Saulo mini. Fé. Uh. Vamos fazer o sorteio lá? Já deu meia-noite. Só pra quem depositou no dia 8 do 8 de 2024. Pelo menos um dólar usando o cupom PROFIT. Vamos ver quem vai ser o vencedor. Todos têm a mesma chance de ganhar. Foi. Grute. Grute ganhou uma GUT. Tá lá, meu querido. Parabéns. Não sei o valor que ele depositou, mas também não importa isso, porque todos têm a mesma chance de ganhar nesse formato de sorteio. E a gente começou agora, né? Aí, o Grute não tinha a faca. Pelo nível 2 aqui, ele deve ter depositado um valor baixo. Ele ainda nem sabe que ganhou a faca, porque ainda não aceitou. Mas parabéns aí, Grute. Dasigol.net cupom PROFIT. Esse é o novo formato de sorteio que estamos fazendo aqui na live. Além disso, cada dólar depositado seu, você participa do sorteio diário, do sorteio especial e do sorteio mensal. E toma a faca. É faca que vocês querem? Toma a faca! Ai, se já tivesse disponível aquela caixa Error, hein? Seria ela. Seria esse provébile aqui, 997, lá na caixa Error, velho. Cadê ela? Não vai ficar disponível, não. Ontem a gente ganhou uma M9 Gamma Doppler para o inscrito aqui na Saulo Mini. Ontem. Será que vem outra? Olha de novo lá para ver se não liberou ela, Saulo. Não. Ai, caixa Error. Ai, podia vir alguma coisinha good, né? Mano, a gente depositou 300 dólares para ele e ganhou uma faca de 100. Então a gente está meio que no zero a zero. Só que tem que pagar outra coisa, velho. A gente fez um depósito num valor mais... Ah, então toma. Pronto. Agora já está tranquilo. A gente fez um depósito num valor mais recheado para ele aí. Porque hoje eu estou querendo, estou caçando essa M9 de novo. Ganhei ontem e já estou achando que a vida é um morango, tá ligado? Só que é mamão, só que é mel, né? Já ganhamos mais ou menos o valor depositado para ele. 300 dólares. Depositei 300, já estamos sacando 300. Agora se vier mais qualquer coisa, é lucro. Será que tem outras caixas assim também? No mesmo esquema da Invisible, você diz? Mano, o que eu conheço é a Invisible e essa nova aí, Error. O que eu conheço são essas duas até o momento. Então toma mais uma Shadow. Agora ficou bom. Agora é lucro. Para o inscrito, 100% de lucro, né? Agora ficou bom. Duas Shadow e uma Luva. Vamos querer. Imagina apagar a M9. Aí esquece. E está faltando pouco para essa M9 vir, hein? Estou sentindo. Vocês estão sentindo o cheirinho da M9? Estou sentindo o cheiro da Flip, Saulinho. Da Flip. Fé, né? Só a ponta do M9, só a ponta da M9. Ela sempre fica assim. Está na alha. Não deu. Ô, guys, mas na moral mesmo, vamos ver quanto que a gente forrou aqui para ele. Foi essas duas Shadows e a Luva. 706 mais 706 mais 1290. 2.702 reais em dólar. 487 dólares. Eu depositei para ele de presente 300 dólares. E a gente teve chance pra caralho de ganhar uma M9, uma Flip, que já seria extraordinário. Infelizmente, a gente não conseguiu acertar nessas facas mais caras. Porém, a gente acertou em duas facas top e uma luva top. E boa. CSGO.net cupom Profit 30% de bônus no seu depósito. Você depositando no CSGO.net, você participa de sorteios diários, como o próprio nome já diz. Todo dia, né? Se eu falo sorteio diário todo dia, é como se eu estivesse falando subir para cima. Mas é que o sorteio diário todo dia dá ênfase. Se eu só falar, pô, galera, tem um sorteio diário aqui, M9 aquecimento de aço. Com certeza vai ter alguém aí do chat que vai perguntar, mas o sorteio diário é todo dia? Sim! Tem o sorteio diário, que acontece todo dia. Tem o sorteio mensal, que acredite se quiser, acontece todos os meses. Sorteio mensal de agosto, que no caso é o Meme 4x4 Hall mais 15 Marble Fade, 100 mil reais. E tem também o sorteio especial, que pega um pedaço de um mês, um pedaço do outro. No caso, o atual é a faca estileto Safira, de 16 mil reais. O próximo já está decidido qual será, que vai começar no dia 20 do 8 e vai até, provavelmente, dia 15 do outro mês. Que é uma Huntsman Emerald. Tudo isso para quem deposita no CSGO.net usando o cupom PROFIT. O cupom PROFIT dá 30% de bônus no depósito. É fato que você deposita no CSGO.net para tentar forrar aqui no próprio CSGO.net. Mas os presentes do Saulinho aí, ajuda legal também, né, irmão? CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Tamo junto, é nóis.